A gente está recebendo muitos e-mails das pessoas pedindo, mandando dois documentos para a gente, um termo de renúncia e outro um termo de uma petição de renúncia, ambos relacionados à questão do PP3 para se fazer a migração, a Petros está exigindo que as pessoas renunciem às ações e aos direitos que existem desse período passado. Isso foi feito através de um termo de renúncia que a pessoa assina, a gente não é o sindicato que assina esse termo, é um termo de renúncia, e a solicitação de que as pessoas peticionem nos processos individuais pedindo a renúncia daquele processo, os processos que têm relação, guardam alguma relação com a questão da pet. As pessoas estão mandando esses documentos para a gente e talvez não estejam com algum grau de clareza muito grande sobre o que estão pedindo. Em relação à ação coletiva, a gente não faz termo de renúncia, isso não é execuível. As ações coletivas são feitas, não existe a procuração de cada pessoa para fazer a ação coletiva. Nesse sentido, não há como fazer uma petição de renúncia à ação coletiva. O próprio termo de renúncia, ele já é uma renúncia da pessoa àquele direito que está sendo pleiteado na ação coletiva. E quando, da eventual execução daquele título individualizado, a Petros vai poder utilizar aquilo para rejeitar o pedido da pessoa, porque ela vai estar abrindo mão daquele direito. Em relação às ações individuais que, por ventura, as pessoas tenham no Sindipetro RJ, e aí para isso elas deveriam ter uma procuração para o sindicato para ter isso, a gente está pedindo que seja identificada a ação, para qual ação que a pessoa quer pedir renúncia, seja enviado para a gente e a gente vai responder com a petição para que a pessoa assine e protocolar no processo. É importante dizer que a gente considera isso um ato de má-fé da própria Petros em relação ao que está colocado e não concorda com isso, assim como a gente não concorda com a migração para o PP3 pelo prejuízo que isso vai trazer aos trabalhadores e provavelmente são coisas que daqui a alguns anos a gente vai estar vendo as pessoas procurarem o sindicato, como foi na época da repactuação, pedindo para que se reveja alguma coisa que esteja ali colocada no que foi assinado. Então é importante, mais uma vez, que as pessoas leiam a documentação no site lá da Petros, o regramento do PP3, é importante que as pessoas entendam que a renúncia a uma ação não tem volta, então se o PP3 for à frente, essa renúncia não vai ter volta, então está tanto a renúncia para um direito que porventura possa existir vinculado àquela matéria e que não foi judicializado ainda, quanto a renúncia na ação individual específica é irrevogável, a partir do momento que evidentemente o Petros 3 irá frente. ficou a Petros recentemente, justamente por conta disso, pela confusão que isso tem gerado e dado esse cenário de dificuldade que todo mundo está passando, gera uma ansiedade muito grande nos trabalhadores. A gente está pedindo o pessoal para encaminhar, para os nossos associados encaminharem para o e-mail do jurídico, jurídico.com.org.br, a solicitação no campo ali do assunto, colocar adesão ao PP3 e o número da ação que quer renunciar. Se a pessoa não souber a ação que tem no sindicato, a gente sendo associado, a gente pede que envie o e-mail com o nome completo, a gente vai fazer o levantamento das ações e responder com a ação e objeto para as pessoas e aí elas teriam a renúncia a essa ação. A gente tem que tomar toda essa cautela porque lá na frente, quando a pessoa, às vezes algumas pessoas que estão indo, que não entenderam o que estão fazendo direito, perceberem a culpa não pode ser do sindicato, a gente está alertando a todo momento o que isso significa, mas é do direito individual de cada pessoa, de cada associado, não continuar com uma ação que tenha sido pleiteada e autorizada por essa pessoa. Com relação às ações coletivas, nós já enviamos um ofício a Petrus pedindo que ela pare de exigir a renúncia de possíveis as coletivas para que os trabalhadores tenham o direito de migrar para o PP3, que nós entendemos que essas renúncias são juridicamente impossíveis, tendo em vista que os trabalhadores efetivamente eles não estão, não são parte, das ações coletivas e a gente simplesmente não tem como fazer esse tipo de renúncia com relação a essas ações. Então nós pedimos uma reunião com a Petrus e caso a Petrus não volte atrás dessa exigência, nós vamos entrar com as medidas cabíveis com relação a isso, para que ela deixe de fazer essa exigência. E caso vocês tenham algumas dúvidas relacionadas a essa renúncia, a esse termo de renúncia, a petição de renúncia do PP3, podem nos contatar pelo e-mail jurídico arroba sindipeto.org.br ou qualquer retor do Sindipeto RJ, que a gente está disponível para trocar sobre isso e dar as devidas orientações.